Sra. Isaia, pra que serve esse cutelo aí? Porque o pai Tomé gosta muito do cutelo. Pra que é isso? Antigamente isso aqui era pra cortar arroz. Ah é, Sra. Isaia? Aí o pessoal cortava o arroz e era com esse cutelo? Cutelo, rabo de galo, pessoal. Rabo de galo. E o senhor usa isso pra quê aqui? Não usa isso aqui porque, por exemplo, pra não cortar capim pros animais. Quando o capim tá novo, você corta mais baixo. Quando ele tá alto, você corta mais em cima, assim. Você tira só o bão do capim. Ah tá. O senhor dá pros cavalos? É, pra poder passar na picadeira, né? Ah, sim. E Sra. Isaia, ele parece uma meia-lua, né? Levanta ele aí pra mim ver. É rabo de galo, né? É um rabo de galo? É. Tem até uma piada. Ah, falta a piada aí, Sra. Isaia. O meu avô, Florencio, tinha um outro avô que morava no sítio dele. Aí ele lá ia pra Sacramento de Acavalo. E o meu avô... Opa, caiu uma manga bem aqui no pé do Sra. Isaia. Aí o avô Chiquinho Cassimira tava cortando um cutelo desse pra fazer um tal cutelo japonês. Aí o velho passou lá, era meio-dia mais ou menos, e falou, ô cumpaio Chiquinho. Ele falou assim, ô cumpaio João, o que que você tá fazendo? Ele falou assim, eu tô pelejando pra fazer um japonês. Ele falou, vou fazer japonês com um solo quente só. Ele achou que ele tava fazendo outra coisa, né? Ele tava cortando um cutelo desse aqui pra fazê-lo mais pequeno. Aí ele falou que tava fazendo um japonês, mas ele achou que ele tava... Fazer japonês com um solo quente. Pra tomar vergonha, só fazer japonês com um solo quente. Salve!